Limpar o nome, quitar as dívidas ou até mesmo fazer aquela tão sonhada reforma. Mesmo com o orçamento apertado, todo mundo faz planos. E aplicar uma reforma na minha casa. Eu acho que ajeitaria minha casa que está precisando de uma reforma, compraria um carro novo que também estou andando a pé. O único projeto que eu tenho é quitar o que eu devo ainda. Quitaria uma dívida que está me incomodando bastante. Para que o trabalhador possa realizar algum desses desejos, o governo federal vai aumentar o acesso a crédito mais barato. Isto será possível com a permissão para que parte dos saldos em conta do FGTS sirvam de garantia aos bancos. Com essa medida aqui, que nós estamos começando, você diminui, mitica o risco de crédito. E, consequentemente, essas taxas de juros diminuem. E, logicamente, que o trabalhador tem um valor maior do recebimento desse crédito, em taxas de condições diferenciadas. Por enquanto, apenas a Caixa Econômica Federal vai oferecer a linha de crédito. Os valores emprestados vão depender do valor depositado na conta do FGTS. Pelas regras, o trabalhador pode dar como garantia até 10% do saldo da conta e a totalidade da multa em caso de demissão sem justa causa. O valor reservado como garantia do empréstimo vai permanecer na conta do FGTS do trabalhador até a quitação do empréstimo. Aos direitos do trabalhador está sendo acrescido mais um, que é o direito ao crédito. Neste crédito consignado há cerca de R$ 37 bilhões em benefício dos trabalhadores. Esse trabalho que a Caixa Econômica está fazendo, que o Ministério do Trabalho está fazendo em favor do trabalhador, eu volto a dizer, tem também uma vertente econômica. Isso significa a circulação do dinheiro e é isso que ajuda a economia nacional. Segundo o governo, a nova linha de crédito será apenas para os trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada. Ao todo, mais de R$ 38 milhões podem ser beneficiados. Os juros não passam dos 3,5% ao mês, metade com relação a outras operações do mercado e o prazo de pagamento será de até 4 anos. Para ter acesso ao novo crédito, o empregado precisa ter, entre outros requisitos, vínculo empregatício de, no mínimo, 12 meses junto à empresa do setor privado, além de ter um saldo de FGTS compatível com o valor do empréstimo desejado.